No dia que eu e o Giovanni nos conhecemos, ele já falou pra mim a gente vai gravar um disco junto. Eu conheci a Luisa Lacerda em 2017 através de um amigo lá de São Paulo que me mandou um vídeo dela e eu fiquei maravilhado com a música e pouco tempo depois eu já consegui vir pro Rio de Janeiro a gente marcou um café começou a conspirar ideias Depois ele me mostrou o trabalho dele com Pedro Iaco e é um CD lindíssimo e as composições do Giovanni me ganharam assim como ele também a gente virou muito amigo Vivo a ver Meus sentimentos Vivos ou não Vivo a variar Nem uso mais a razão O violão sempre foi um ponto em comum entre eu e a Luisa ela é uma cantora violonista e a maioria das minhas composições nascem muito desse idiomatismo então a gente tentou manter essa essência no nosso disco a instrumentação e os arranjos, na grande maioria, são de violão e voz Nós temos muitos amigos em comum alguns deles vão participar do nosso disco o Pedro Iaco vai participar a Maria Clara Valle o Fernando Dalcim o Luiz Barcelos e a gente vai concretizar um sonho que era um sonho em comum meu e do Giovanni que era gravar com o quarteto Malogane que vai fazer a música Ilustre Desconhecida Esse disco é composto com as minhas canções e eu trago as parcerias de alguns letristas aqui do Rio de Janeiro como o Thiago Amude e o Mauro Aguiar e outros de São Paulo como a Yara Ferreira, Rogério Santos, Luiz Tati e Diego Casas é feitiço de mulher quando essa pequena solta gira e dá no pé desassossega a vida do cristão e ainda ri, gaiante diz que não desassossega a peia do cristão e ainda ri, gaiante diz que nada Estamos na reta final da gravação do nosso disco e a gente resolveu para fazer essa finalização fazer um financiamento coletivo que nada mais é do que uma pré-venda dos discos nesse financiamento coletivo também existem outros tipos de recompensas outras contrapartidas tem ingresso de show vai ter cifra e partitura das músicas do Giovanni para quem quiser tocar junto então é através da plataforma do Som na Toca e lá você escolhe quanto você quer contribuir e qual é a recompensa que você quer receber quando tudo ficar pronto você entrou antes